Eu vou ao vivo agora com o Alfredo, que está nas ruas, está na rua, né, ao vivo. Alfredo, a informação é que está contigo. É, Israel, tem que começar a semana com o pé direito e, é claro, final de ano, época de garantir a carteira assinada para começar ano novo com o emprego certo. Vamos com as vagas de emprego na Casa do Trabalhador nesta segunda-feira, aonde tem 312 vagas disponíveis, entre elas duas para agente de vendas de serviços, são duas vagas, duas para açougueiros, cinco vagas para auxiliar de jardinagem de conservação de vias permanentes. Já houve uma mudança nesta área, que antigamente tínhamos a disponibilidade de 14 vagas, são cinco hoje para auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes. Oito vagas para auxiliar de linha de produção, para consultor de vendas, quatro vagas, empacotador à mão, seis vagas, também estoquista, uma vaga, para mecânico de manutenção de máquinas em geral, uma vaga, para motorista carreteiro, desses seis vagas, para motorista de caminhão, 20 vagas disponíveis, motorista de caminhão guindaste pesado, muque, uma vaga, dez vagas para oficial de serviços gerais na manutenção de edificações, para operador de caixa de supermercado, 22 vagas, e para operador de empilhadeira, duas vagas, além de vagas para a construção civil, que tem 18 vagas para pedreiro e para servente de obras, 12 vagas disponíveis, além de 20 vagas na área de servente de reflorestamento, também disponível. Para o comércio, temos aí disponível oito vagas para vendedor no comércio de mercadorias. Lembrando que a Casa do Trabalhador fica aberta das 7 às 17, não fecha para almoço, fica na rua Doutor Munir Tomé, no centro de Três Lagoas, e essas e as demais vagas estão disponíveis no site RCN67, onde lá estão discriminados os setores e a quantidade de vagas disponíveis nessa segunda-feira. Doutor Munir Tomé.